Aí você pega o cenário, os Estados Unidos estão com uma potência mundial, final da Primeira, Segunda Guerra principalmente, ele está com uma grande potência mundial. Só que a China está batendo a porta falando, agora é minha vez. Agora é minha vez. Olha aí o que está acontecendo hoje, as pessoas não têm conhecimento, Taiwan. Observe o que está acontecendo no Taiwan hoje, mas isso aí não é de hoje, isso aí tem mais de 20 anos, mas só que o conflito hoje está tenso. É, a China está cada vez mais querendo tomar controle de Taiwan. É, estão falando de tecnologia avançadíssimas, microchips avançadíssimos. Empresas, tem uma empresa lá conhecida como TSMC. Essa empresa aí é uma potência para o mundo, meu irmão. A tecnologia depende diretamente para um país que é desse tamanho, com um pouquinho mais de 20 milhões de habitantes. E estamos aí agora vivendo uma tensão muito grande com os Estados Unidos e a China querendo, porque a China coloca que é território dela, os Estados Unidos tomou posse dela ali porque é um controle... Os Estados Unidos gostam de fazer guerra na casa dos outros. Então ele domina as regiões dos outros. Mas só que os Estados Unidos vêm perdendo tanta potência, ele vem perdendo potência ao ponto da Crimeia, junto com a Ucrânia. A Ucrânia e a Crimeia estão olhando lado a lado, a Rússia anexou a Crimeia a eles e os Estados Unidos ficou caladinho. Nem falou, nem abriu a boca. E não fiquem surpresos se agora também não fizer nada nesse momento. E todos estão preocupados ao redor. O Japão está preocupado, a Austrália está preocupada. Os taiwaneses devem estar preocupados pra caralho, né? Estava tendo vários protestos lá fora. Eles estão preocupados, ao mesmo tempo eles ficam seguros porque a tecnologia que eles têm hoje só tem ali. Então eles falam assim, opa, não vão destruir aqui a gente por total. Então ali tem um cenário desse aqui. A preocupação, na verdade, no cenário mundo, como nós estamos falando, nós temos que ficar preocupados com as grandes potências. E quais são as grandes potências? Quais são as grandes potências do mundo e por que elas são as grandes potências? São países que você vai falar, pô, Paquistão é grande potência, Daciolo? É, Paquistão é grande potência. Ele tem bomba atômica, né? Coreia do Norte, é. Israel é, meu irmão. A China, a Rússia, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos. São nove países que têm bomba atômica, que o doutor Enés falava e o pessoal brincava com ele, entendeu? Esses países mandam, esses países mandam. E é interessante dizer que a tensão está muito grande, meu irmão. Existe uma tensão muito grande e, uma vez que a China toma Taiwan, automaticamente a China é a próxima potência mundial. Se isso passar em branco, ela é a próxima potência mundial.